Salve salve rapaziada, acabei de acordar aqui e hoje vai ter um rolê insano galera Tô indo lá pro Nitro Sitios, vai ter uma session zona animal lá É aniversário de algumas pessoas, então isso é uma festa E ainda vai ter um rolezão de bike, vai ter até prêmios pra quem fizer best rip, best trick E acho que são só essas duas, mas vai ter o rolê o dia inteiro lá E ainda vai ter essas mini competições durante o dia Então mano, vem com nós, já deixa seu like que o rolê vai ser pesadíssimo Tô levando a bike de Enduro e a de Dirt pra fazer o rolê com as duas Então eu vou tentar andar em todas as rampas lá do sítio e mostrar tudo pra vocês Então vem com nós e partiu Vai Kip! Bem melhor hein mano Melhor né? Vai Kip! É galera, eu resolvi tentar o frontflip dessa vez lá na resina, nesse step, mas não deu coragem e eu tive que soltar a bike. Essa foi a primeira tentativa, eu tentei mais uma e também não deu muito certo, se liga só como foi. Acabei caindo de nuca, mano, e deu uma zoadinha no meu pescoço, mas consegui continuar fazendo o rolê de boa e deu até pra continuar tentando em algumas outras manobras. Fui mandar um flip, a primeira vez acabou passando de giro, tive que ajeitar também, caí com os dois pés e deu uma travada, quase zoou meu joelho. Mas continuei fazendo o rolê pra finalizar, né mano, não tem como parar no meio. Tava querendo me jogar mesmo, tentar algumas manobras novas, colocar algumas outras que eu já sei no pé, igual o Terrip, que eu acabei levando dois tombos seguidos e não consegui pegar ele. Mas, eu tenho a base dele e sei que eu consigo, mas acabei deixando pra uma outra hora e fui fazer um rolezinho nos trails pela primeira vez, tenta passar essas rampas. Elas são bem próximas umas das outras e é bem difícil de passar. Fica pela primeira vez essas rampas aqui, vamos ver se eu vou conseguir mandar. Então velou, só deixa descer aí, nem pedala mano, tem que os dois primeiros, é... Ah, sei lá, foi minha primeira vez que foi isso cara, tem que... Hoje? Hoje é a primeira vez também? Ah, então é isso mano. Foi, 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 foi. E depois de conseguir acertar todas as rampinhas lá do trail, a gente foi pro dirt maior. E aí, vai, foi. Chega lá de cima, mais um de cima que eu consigo, tá vendo? Tipo a do, a, a, meio que o gapzinho de caracas lá do começo da linha grande. Ah é mano? Nem sei mano. É, ficou isso mano, dá um pump mesmo. Não sei, eu vou puxar nem nada. Olha, igual no role aí mano. Já era pai. É, o role aí é... Vai que? 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 Caraca, mano. É, hoje o Nindina tá aqui. Verou um pouquinho. Ah, pouquinho né? É, um pouquinho. É o que temos para hoje. É, hoje tu brinca pra ver o que aconteceu. Vai que? Ai que caralho. Subi a pé ali, subi ali pra gente se enxergar. Olha, eu vou, vou mandar essa porra agora. É isso. Vai que? 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 Já deu pro hoje de dirt. aí troquei de bike que vai começar o best whip agora vou fazer um rolê na linha aqui mandar as rampas acostumar com essa bike e ir para o hip ó tava abandonando de bike de dirt agora o bagulho aqui tá esquisito pegar essa barriguinha valeu vai que eu sabe onde é bike o bagulho É o motor Cuidado do pé aí Mais um pouco ou não? Ah, já tá bem melhor Pera aí Galinha, vamos na bosta Isso aqui pra deixar vocês aparecendo muito bem E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou deixar alguns takes de fora pra vocês verem como foi o hip da galera, se liga só. É, amanhã. Vai, Kep! Nossa! Vai, Kep! Bunda ralada? Kep! Oh, louco, meu campeão! Acabei entortando muito minha roda no capote e tive que tentar dar um jeito de voltar ela na mão e no pé, no chão. Pra eu continuar fazendo o rolê e fazer o meu último pulo de whip pra contar pontos e também ir até o best trick depois, né? Pro best trick eu mandei esse flick e tentei acertar o 3-6 mais uma vez, acabei tendo que injetar, tomando o capote. E aí depois eu acertei, consegui o segundo lugar no best trick. O menino lá de Bragança! Ai, Júlio! Chega aí, Júlio! Blogueiro! 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 Blogueirinho! Blogueiro! O cara que ganhou lá de Bragança Paulista! Olha o pódio aqui, olha o pódio! Olha os caras aqui, olha! Os bragrinos! Me é a nosidade! Júlio! Júlio! Chega, moleê! É brabo E finalizamos o rolê Com fogos galera Primeiro lugar no hip-off E segundo lugar no dash trick Aí galera, então esse foi o rolê Mano, isso é louco Que de animal Consegui levar, best whip Primeiro lugar E segundo lugar no best trick Com aquele 3x6 Insano lá naquele step Que é gigantesco galera Espero que vocês tenham curtido o rolê Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se curtiu não deixa de deixar o like Escreve aí nos comentários Qual o próximo vídeo que vocês querem ver aqui no canal E a gente se vê nesse próximo Demorou? Tamo junto galera, é nóis, valeu Tchau